Quantas vezes planejei Em abrir mão de tudo Na verdade eu até deixei As minhas redes para trás Mas não me conformei E decidi tentar um pouco mais Como alguém que já tentou Todas as possibilidades E ainda não desanimou E nem deixa a fé morrer Esse é um mistério Que só o céu sabe responder É que há um renovo Pra cada dia Uma misericórdia Pra cada manhã Que me encontra E me abraça O segredo de eu não parar É a Tua graça E é por isso Que eu ainda estou de pé Embora o meu exterior Esteja a se desgastar Em meu interior Estou sendo renovado Dia após dia Dia após dia Há um renovo Pra cada dia Uma misericórdia Uma misericórdia A cada manhã Que me encontra Que me encontra E me abraça O segredo de eu não parar É a Tua graça E é por isso Que eu ainda estou de pé Embora o meu exterior Esteja a se desgastar Em meu interior Eu estou sendo renovado Dia após dia Dia após dia Mesmo chorando Vou caminhando Estou sendo abastecido Pelo Espírito Santo Mesmo chorando Vou caminhando Estou sendo abastecido Pelo Espírito Santo Mesmo chorando Vou caminhando Estou sendo abastecido Pelo Espírito Santo Mesmo chorando Vou caminhando Estou sendo abastecido Pelo Espírito Santo E é por isso Que eu ainda estou de pé Embora o meu exterior Esteja a se desgastar Em meu interior Estou sendo renovado Dia após dia Dia após dia Dia após dia Estou sendo abastecido 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 Pres synodou Estou sendo abastecido Obrigado.